Vamos lá, galera! Sembora! Falta pouco para amanhecer Mas continuo te esperando Estou a ponto de enlouquecer Pra você voltar estou Você é o homem que escolhi Pra me entregar de corpo e alma Por você estou sempre aqui A te esperar em nossa casa Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual meu jamais vai ter Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual meu jamais vai ter Falta pouco para amanhecer Mas continuo te esperando Estou a ponto de enlouquecer Pra você voltar estou E quando voltar Comprovar Amor igual meu jamais vai ter Amor igual meu jamais vai ter Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual meu jamais vai ter Calenção Calenção Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual meu jamais vai ter Amor igual meu jamais vai ter Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual meu jamais vai ter Estou esperando por você